Música Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto Saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto Saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Fui lhe mostrar o disco que eu comprei De um cantor que eu sempre gostei Mas você não me deu atenção E voltarei pra casa pelo mesmo caminho Escutarei o meu disco sozinho Dentro do meu quarto na escuridão Querida, por favor, olhe bem em meu rosto Saiba que o belo da vida ainda está pra nascer E voltarei pra nascer Querida, por favor, olhe bem em meu rosto Querida, por favor, olhe bem em meu rosto